Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para a gravação de mais um podcast Pode Falar Dori. O tema de hoje é algo extremamente importante, que modificou a vida das empresas e afetou muito a vida dos consumidores. Hoje nós vamos falar só dos pontos principais, depois nós vamos voltar fazendo mais podcasts sobre isso de maneira mais detalhada. Do que nós estamos falando? Lei Geral de Proteção de Dados. Ela surgiu para incorporar uma situação que estava sendo até então de uma maneira assim, cada um fazia o que achava melhor, adotava os dados das pessoas, vendia os dados das pessoas, distribuía os dados das pessoas. E isso era um problema muito grave, porque havia invasão na vida privada e na privacidade dessa pessoa. O primeiro caso, depois que a Lei Geral de Proteção de Dados foi divulgada, foi uma construtora. Ele comprou um apartamento dessa construtora, o consumidor, passou seus dados e essa construtora, sem prestar atenção na existência já da Lei Geral de Proteção de Dados, passou esses dados para os parceiros da construtora, quem fazia o fornecimento para a construtora de ar-condicionado, de ventilador, de chuveiro, de mobiliário, de cozinha. A vida desse comprador virou um inferno, todo mundo mandando informações e ninguém sabia, a família dele não sabia de onde vieram essas informações. investiga daqui e dali, porque ainda era novidade, descobriu-se que a construtora que tinha divulgado, a construtora foi multada, foi autuada e as multas são altas. Nós vamos comentar rapidamente sobre isso. Então, não faça nada que não tenha autorização do consumidor. Quais são os principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados? É uma regra para todo o território nacional. O que é dado pessoal? Quais são os dados pessoais? Tudo aquilo que afeta a vida da pessoa, se é religião, se é a questão política, opção sexual, seu nome, seu endereço, suas informações financeiras, tudo isso daí é da pessoa. Então, você não pode divulgá-las. Já tivemos casos de invasões de sistema, depois nós vamos falar sobre isso. E é um problema muito grave. Com o sentimento do cidadão, só pode ser divulgado se ele autorizar. Então, você tem que perguntar. Você não pode achar que ele autorizou. Finalidade e necessidade. Para que servirá essa divulgação? Para que servirá esse armazenamento? Qual é a necessidade que essa empresa tem para guardar esses dados? Isso é muito importante, tem que ser muito bem explicado. A fiscalização centralizada. Existe agência que cuida dessa situação de combate à infração dessa penalidade, também aplicação dessa situação da Lei Geral de Proteção de Dados. É um organismo nacional. E tem as penalidades. As penalidades são baseadas no rendimento da empresa, em valores que podem chegar até 50 milhões de reais. Tudo isso nós vamos explicar com mais calma. Então, o assunto é grave, o assunto é importante. Não adianta você pedir para o seu sobrinho, que entende de celular, ou um primo, ou meu vizinho. Não. Você tem que contratar profissionais que lidam com isso, advogado especialista nessa área, para poder lhe proteger. O assunto é sério. E, por último, garantias ao cidadão. Quais são as garantias que eu forneço pela minha empresa que esses dados serão seguros, serão secretos, serão guardados, só serão disponibilizados se for ouvido o cliente. Então, aguarde que voltaremos com esse assunto. E não se esqueça, nosso contato para mais informações, para um trabalho de orientação profissional é 11-999-32-8700. Está aqui embaixo. Um abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí